Quer saber o que acontece, entre os dias 6 a 11 de maio de 2024 na novela No Rancho Fundo da TV Globo? Então fica no vídeo pra saber tudo agora. No capítulo de segunda-feira, 6 de maio, Kinota aceita noivar com Arthur e Tia Salete diz que o rapaz precisa fazer o pedido a Zé Faleonel. Ariosto pede para voltar para casa, mas Dona Manuela nega, e avisa que irá trabalhar em suas empresas. Kinota conta a Arthur a história de Tia Salete com Laércio. Tia Salete decide confrontar Deodora, e acaba descobrindo que Vestertina a Laércio. Flora o Borromeu detém Tia Salete no cabaré e a leva para a delegacia. Zé Faleonel tenta libertar a irmã. Kinota conta a Zé Faleonel de seu noivado, e a matriarca deduz que Arthur é filho de Ariosto. Ariosto reprova o casamento de Arthur. Zé Faleonel questiona se Arthur se aproximou de Kinota por conta da turmalina paraíba. No capítulo de terça-feira, 7 de maio, Arthur garante a Zé Faleonel que ama Kinota, e Zé Beltino e seu tico Leonel confiam no rapaz. Zé Faleonel pede um tempo a Arthur e avisa a família que venderá a turmalina imediatamente. Arthur ameaça Floro, que decide soltar Tia Salete. Arthur confronta Ariosto e acaba revelando ao pai onde está a turmalina. Blandina rende Marcelo Gouveia em seu quarto de hotel e lê as mensagens de Ariosto sobre a pedra preciosa. Dracena alerta a Castorina sobre as atitudes de Blandina. Arthur aciona a sua advogada para ajudar a família Leonel e Tia Salete o admira. Blandina conhece Kinota. Já no capítulo de quarta-feira, 8 de maio, Blandina tenta se aproximar de Kinota e lhe pergunta sobre seu noivado ao ver a aliança em seu dedo. Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina. Kinota vê Marcelo e o repreende. Blandina inventa ter sido enganada por Marcelo e Kinota defende a nova amiga. Floro Borromeu detém Marcelo. Blandina conhece Arthur e Tia Salete. Ariosto e Sabá Bodó firmam uma aliança pelas terras dos Leonel. Zéfa Leonel e Kinota fazem as pazes. Sabá e Nivalda vão até a Gruta Azul e são recebidos por Aldenor e Nastácio. No capítulo de quinta-feira, 9 de maio, Nastácio e Aldenor constatam que Sabá Bodó é o prefeito da cidade. Zéfa Leonel diz a Kinota que, se Arthur a ama de verdade, saberá esperar por ela. Seu tico Leonel procura a advogada Paula Alexandre para libertar Tia Salete e descobre que Arthur já resolveu a situação. Sabá e Nivalda vão até a casa de Zéfa Leonel para mais informações sobre a turmalina. Margarida e Bem-vinda armam para Nivalda. Paula Alexandre diz a Zéfa Leonel que foi Arthur quem libertou Tia Salete. Nivalda provoca Anastácio. Paula Alexandre explica aos Leonel que precisam provar que as terras da Gruta Azul são de sua família. No capítulo de sexta-feira, 10 de maio, Arthur se oferece para procurar os documentos no Rio de Janeiro e Kinota afirma que irá com o noivo. Blandina e Marcela enganam Floro Borromeu. Que liberta o rapaz. Quintilha se apresenta como dona do hotel e demite Tobias Aldonso. Seu tico Leonel e Tia Salete confiam em Kinota para acompanhar Arthur ao Rio de Janeiro. E Zéfa Leonel se emociona com a filha. Blandina domina Marcelo e explica como eles colocarão as mãos na fortuna dos Leonel. Dona Manoela abençoa a viagem de Kinota e Arthur. Orientado por Nivalda e Sabá, Flora anuncia ao Denor, Nastácio e Zé Beltino que devem deixar as terras da Gruta Azul. Arthur afirma a Kinota que os dois ficarão juntos para sempre. E para fechar a semana no capítulo de sábado 11 de maio, Kinota e Arthur partem para o Rio de Janeiro. Zé Beltino, Aldenor e Nastácio se negam a deixar as terras da Gruta Azul e castigam Floro Borromeu. Dona Manoela visita Zéfa Leonel e afirma que ajudará a vender a turmalina para a Iba. Bem-vinda confronta Nastácio sobre seu interesse por Nivalda. Tia Salete e Juquinha encontram Floro pendurado como um espantário. Como parte do plano de Blandina, Marcelo se confessa com Padre Zezo. Arthur e Kinota chegam ao Rio de Janeiro. Você tá acompanhando no Rancho Fundo? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das 6. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo.